Enquanto os seguidores continuavam trancados, o clima era tenso do lado de fora da casa. A função da polícia aqui é de manter a ordem, então a gente está procurando fazer isso aí, manter a ordem aqui nessa situação. Em conversa com essas pessoas, o que o senhor observou, o que o senhor pode falar no momento do pensamento dos seguidores do Luiz Pereira? A fé deles e a crença deles na pessoa do senhor Luiz, ela é muito forte, pelo menos a gente observa isso aí na conversa com eles. Então a gente está tentando fazer com que alguns líderes convençam essas pessoas a retornarem para suas casas. Luiz Pereira tem 46 anos e há 3 anos que ele faz esse movimento. Dona Pena, que é irmã, tenta explicar o que está acontecendo com o irmão. Olha, a gente acredita, né, estamos todos lá fora, os irmãos, que são muitos, são 10 irmãos dele, a gente acredita que ele teve um surto psicótico ou alguma coisa parecida. Quando ele anunciou para a família, qual foi a atitude, como que a família reagiu? Olha, a gente tentou buscar ajuda, a gente tentou internar ele, procurar psicólogos. Ele se recusou que tinha recebido um anjo e que estava, inclusive ele queria entrar como se ele quisesse captar a mente das pessoas. Sabe, ele buscava aquilo que tu tinha de pior, para te prender em uma determinada coisa. E acima de tudo ele não queria que falasse da esposa dele. Como era a vida dele antes? Olha, ele era uma pessoa bem estruturada, uma pessoa de bem, eu acredito que ainda de bem. Mas acima de tudo ele, com 23 anos, eu acredito, ele casou-se com uma moça que tinha apenas 13 anos. A minha mãe foi contra, a família conversou muito a respeito, né, para não tentar. E aí ele quis casar-se. Tempos depois foi descoberto que ela não era fiel a ele. Ele fez o quê? Comprou essa casa aqui, né, e trouxe a família para cá, para afastar ela da minha mãe, porque a minha mãe dizia que ela era infiel. Dezenove anos se passaram, desde que ela casou, ela teve quatro filhos. E certo dia, eles faziam muita festa aqui na casa dele, né, certo dia ele disse que recebeu esse anjo, foi até ela e perguntou se ela era infiel a ele. E ela disse que sim. Todo mundo já sabia disso. Qual foi a reação dele? A reação dele foi essa, que você está vendo aí. Ele surtou.